Será que você me esqueceu? Por que que você foi embora? A gente era tão feliz O que faço agora? O destino traz o erro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Será que você me esqueceu? Por que que você foi embora? A gente era tão feliz O que faço agora? O destino traz o erro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos Pelos botecos bebendo Amor, amor, meu amor, meu amor, minha paixão Não faz isso Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Vamos recomeçar Vamos recomeçar Diga Que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Amor, amor, meu amor, minha paixão Dizem por aí Que eu não presto Deixe quem quiser falar de mim Não liga Não liga o que essa gente andam falando Tu sabes, meu amor Que eu te amo Olha como o nosso amor é grande Comove até quem não tem nada a ver Os incomodados que se mudem Não deixe esse nosso amor morrer Vou mostrar pra eles quem eu sou Vou te dar amor Vou te dar amor Vou te dar amor Vou gritar pro mundo Eu vou dizer Eu amo você Eu amo você Amor Amor Deixe quem quiser falar Amor Amor Os incomodados que se mudem Vou gritar pro mundo Eu vou dizer Eu amo você 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 A saudade que você deixou Eu sei que foi o destino que nos separou Eu conto as horas e os minutos pra mim te ver Não vai demorar, eu vou te encontrar Eu amo você Olha, não sei o que fazer Distante de você Não dá pra ficar Na minha imaginação eu vejo você Sorrindo pra mim, falando assim Como está você? Estou aqui na saudade que você deixou Eu sei que foi o destino que nos separou Eu conto as horas e os minutos pra mim te ver Não vai demorar, eu vou te encontrar Eu amo você Estou aqui na saudade que você deixou Eu sei que foi o destino que nos separou Eu conto as horas e os minutos pra mim te ver Não vai demorar, eu vou te encontrar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Amém Olha Que saudade de você Como eu quero ter você Longe de você não dá Olha Eu cansei de solidão O meu pobre coração Está louco pra te amar A vida sem você comigo Já não faz sentido Eu fico o tempo todo esperando Você voltar Estou louco pra te amar Pra te amar Pra te amar Estou louco pra te amar Pra te amar Pra te amar Olha Que saudade de você Como eu quero ter você Longe de você Longe de você não dá Olha Eu cansei de solidão O meu pobre coração Está louco pra te amar Está louco pra te amar Pra te amar Pra te amar Estou louco pra te amar Pra te amar Pra te amar A vida A vida sem você Estou louco pra te amar Estou louco pra te amar Pra te amar A vida sem você A vida sem você A vida sem você A vida sem você Quando eu te amar Quando eu te conheci Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Faz algum tempo Mas não te esqueci Não te esqueci As lembranças As lembranças deste amor Machucam o meu coração Mas somos orgulhosos Fingimos não ver Que a gente se ama A gente se ama Eu sei que a gente se ama Eu sei que você está sofrendo E não quer me falar Sei que me ama E não quer me contar Que eu sou o cara Que você sonhou Eu sei que nós somos Culpados por viver assim Mas se pra você Você nasceu pra mim Vem meu amor Vamos amar Olha amor Eu não consigo viver longe de você Essa distância que nos separa Machuca o meu coração Machuca o meu coração As lembranças deste amor Machuca o meu coração Mas somos orgulhosos Fingimos não ver Que a gente se ama Que a gente se ama A gente se ama Eu sei que você está sofrendo E não quer me falar Sei que me ama E não quer me contar Que eu sou o cara Que você sonhou Eu sei que nós somos Culpados por viver assim Mas se pra você Você nasceu pra mim Vem meu amor Vamos amar Música 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 Música